Música Olha aí quem tá aí, salve jão, salve salve Cê tá bom? Tô firmão, e os irmão? Tão suave Que bom, tô no pião, mó calor domingão e tal E você de rolê também, na moral Os mano tão jogando bola lá na quadra da escola E o chicote tá estralando, tá bem louco, tá da hora Lotadão, e o som que rola claro é o rap Pra alegrar muito mais a diversão dos moleque Lógico que tem simples metidão Amalandrão, só porque acha que fuma leva uma Grandão, chá pra lá, pra não estragar o rolê Melhor esquecer, pode crer Mas tem uma fita que cê tem que saber, bora lá Cê ficou sabendo e pá, do neguinho? Não, não Então mataram ele lá no campinho Como assim, o maluco era mil graus Era do bem, treta com ninguém Mano, firmeza total, pois é Tava com o Zé, o mano que só dá brecha E morreu por causa de mulher Ih, as conversas E quando vi a sua mãe chegar a sair pra nem ver Mas quando foi? A semana que passou, mas aê Olha lá quem vem lá, ouviu a sirene Vamos tomar um enquadro Mas quem não deve não tem Nem a PM nem treme Que eles vão lá na praça Tão preocupado com o bandido Não curtido Abraça Cada um faz da vida o que quiser Independente do que pensa ou de sua fé Respeito é a chave, só não pode dar pego Toda a quebrada é assim, assim que é Cada um faz da vida o que quiser Independente do que pensa ou de sua fé Respeito é a chave, só não pode dar pego Toda a quebrada é assim, assim que é Olha só o som do carro que passou Os graves dessa nave que bate forte no peito Negou, treme o chão E chama a atenção de quem vê Rebaixado até o talo, turbinado e DVD E os meninos das motocas arrastam as placas no grau As lances passam devagar e soltam pá na mural Na frente da sorveteria, no posto, na praça É tanta moto bem louca que eu caminha, fico sem graça De vez em quando passa um com o celular Ouvindo um pancadão, bem altão Acho que é pra se mostrar E as mina que se arrumam, se perfumam pelas demo Mas fazem trancinha e outras prancha no cabelo As crianças na rua, brincando, correndo, gritando Olhando pro alto mesmo sem ver Tem que tomar cuidado com as linhas de serol Tem uma par de mano me pinando nesse sol De um lado vejo os cara tomando uma cerveja Do outro a multidão em direção pra igreja Cada um busca pro ser o que acha que é certo Respeitando o limite do próximo que tá bem perto Pode deixar o que for que eu também vou me arrumar Vou colar nessa dos crentes, não quero me atrasar É nóis tio são, vai com Deus até mais Qualquer dia nóis se troba no rolê, muita paz Cada um faz da vida o que quiser Independente do que pensa ou de sua fé Respeito é a chave, só não pode dar pé Toda a quebrada é assim, assim que é Cada um faz da vida o que quiser Independente do que pensa ou de sua fé Respeito é a chave, só não pode dar pé Toda a quebrada é assim, assim que é Toda a quebrada é assim, assim que é Que, que, que é Que é Que é Que, que é